E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para apresentar um pouco mais Elibelton Palacios, defensor colombiano de 30 anos, que foi oficializado pelo Cruzeiro como a primeira contratação nessa janela de meio do ano. O Palacios é um lateral direito de formação, mas já jogou em outras posições durante a carreira. Ele já jogou como um ponta pela direita, já quebrou o galho na lateral esquerda e jogou também como um zagueiro central ali, seja num esquema com três ou mesmo com dois zagueiros especialmente na época que passou pela Colômbia. E pelo que disse o técnico Pepa em recente entrevista coletiva, a ideia é utilizar o Palacios na lateral direita mesmo e eventualmente como um zagueiro pela direita num esquema com três que não é tão adotado assim, mas quem sabe isso não possa mudar. Antes de mostrar os lances e detalhar a carreira do Palacios, eu lembro que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair e nesse final de semana tem aquela oferta para todos os clientes de R$2,00 em apostas grátis. Teve R$2,00 ontem sábado, outros R$2,00 hoje domingão e segue valendo a oferta de boas-vindas para novos clientes de até R$200,00 em apostas grátis. Basta entrar pelo link da descrição. Então se você ainda não é cliente da Betfair, entrar pelo link, fizer lá o seu cadastro você recebe esse bônus de até R$200,00 dependendo do valor que você investir e recebe também o bônus de R$2,00 que é válido para todos os clientes. Se você já é cliente da Betfair, pode fazer o seu login aí na conta que tem também R$2,00 em bônus lá para você apostar no jogo que quiser. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein galera? Aposta é dinheiro de verdade, é coisa séria, mas vai na moral que você pode se divertir muito. Elibelton Palacios nasceu em Santander de Quilichal, na Colômbia, em 11 de junho de 93, ou seja, ele acaba de completar 30 anos e iniciou a sua trajetória no futebol em 2011 com a camisa do Deportivo Cali, ele jogou 5 partidas nessa temporada e deu uma assistência. Em 2012, seguiu como um jogador de base do Deportivo Cali, que eventualmente jogava também pelo time principal, somou outras 5 partidas pelo time de cima. No início de 2013, o Palácio defendeu a seleção colombiana na disputa do Sul-Americano Sub-20. A Colômbia foi, inclusive, campeã desse Sul-Americano, que o Brasil não passou nem para o hexagonal final e com isso disputaria no meio do ano mundial. No mês de maio, o Palácio vai jogar também com a seleção Sub-20 da Colômbia, o tradicional torneio de Toulon, na França. A Colômbia vai até a decisão e perde a final justamente para a seleção brasileira com o gol de Vinícius Araújo, hein? Lembram dele? Cria da toca? E logo depois do torneio de Toulon, a Colômbia foi para a disputa do Mundial, mas o Palácio foi titular em apenas uma das 4 partidas. O time caiu nas oitavas contra a Coreia do Sul. E aí o Palácio voltou para o Deportivo Cali, foi titular nas duas primeiras rodadas do torneio Clausura. Mas nesse segundo jogo, que foi no dia 2 de agosto de 2013, ele saiu no segundo tempo e só voltou a jogar em dezembro. Imagino que ele teve aqui uma lesão. Embora não tenha conseguido confirmar essa informação, exatamente qual foi o problema. Fato é que em 2013, pelo Deportivo Cali, o Palácio jogou apenas 3 partidas. Sem ter mais idade para a base e precisando ganhar rodagem no profissional, ele é emprestado no início de 2014 para o La Equidad, também um clube colombiano. Consegue jogar regularmente como titular. La Equidad vai até as quartas de final do Apertura, caindo para o Millionários. E o Palácio jogou 16 partidas pelo clube, dando uma assistência. No segundo semestre, o Deportivo Cali resolve aproveitá-lo. E ele segue como titular do time até o fim da temporada, disputando 23 jogos pelo Cali, marcando 3 gols e dando 2 assistências. 2015 é o ano de afirmação do Elibelton Palacios no Deportivo Cali. Ele é titular do time em toda a temporada, joga 47 partidas e dá 5 assistências. E no meio de 2015, o Deportivo Cali conquista o campeonato colombiano, o título do Apertura, bateu nas quartas de final Atlético Nacional, nas Semi-Milionários e na decisão Independiente Medellín. Então essa foi, de fato, uma grande temporada. E para coroar esse grande 2015, em novembro desse ano, ele é convocado pela primeira vez para a seleção. E joga os 90 minutos de uma partida das eliminatórias. Colômbia e Argentina acabaram perdendo por 1x0, mas foi a estreia dele na seleção principal. Na temporada 2016, ele se consolida como uma referência do time, joga 42 vezes na temporada, fazendo 1 gol e dando 5 assistências. Vale pontuar que em agosto de 2016, o Palacios é titular da seleção colombiana e disputa as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos aqui no Brasil. A Colômbia cai nas quartas de final justamente contra a seleção brasileira. E na virada para 2017, ele é negociado com o Clube Brugge da Bélgica, por um valor que não foi divulgado. Estreou em 22 de janeiro, numa vitória sobre o Standard Liège. Foi titular em três jogos seguintes. Sendo sacado no intervalo no último desses jogos e pegando uma sequência aí de sete jogos em que ele foi para o banco, mas não foi acionado. Recebeu uma sequência como titular na reta final do Campeonato Belga e fechou aí esse semestre, essa primeira temporada na Bélgica, com 11 partidas pelo Clube Brugge, não teve participação em gols. No segundo semestre, temporada 2017-2018, ele começa o ano como titular do Brugge, que disputaria então as fases eliminatórias da Champions League, a pré-libertadores, para trazer para a nossa realidade, né? Mas o Clube Brugge cai logo no primeiro enfrentamento contra o Istambul Basakseir. Com isso, o time vai então disputar o playoff da Europa League, né? A segunda principal competição europeia. E também dá ruim depois de um empate em 0x0 com o AEK em casa. Tomam 3x0 na volta. E o Palácios foi substituído no intervalo desse jogo. Eu até fui checar se ele tinha entregado a rapadura, falhado nos gols, mas não foi o caso, não. Fato é que dia 24 de agosto de 2017, essa derrota por 3x0 para o AEK, foi o último jogo do Palácios como titular do Brugge. Ele foi relacionado para algumas outras partidas, até entrou em dois jogos do Campeonato Belga posteriormente, mas não deu certo no clube, acabou jogando apenas nove partidas aí pelo Brugge nessa temporada. Também não participou de nenhum gol, não deu assistência, mas tomou cartão vermelho. E em janeiro de 2018, ele e Belton Palácios estavam de volta ao futebol colombiano, dessa vez para jogar no Atlético Nacional. Os valores da negociação também não foram revelados. Ele estreia pelo Atlético Nacional no dia 31 de janeiro, um empate contra o Milionários, e reencontra aí o melhor nível do seu futebol, não apenas disputando o Campeonato Colombiano, mas também a Libertadores. E com a camisa do Atlético Nacional em 2018, o Palácios joga 54 partidas, faz um gol, dá cinco assistências, é campeão da Copa da Colômbia, eles bateram na decisão o Once Caldas, num placar agregado por 4x3, e o Palácios volta a ser convocado e joga duas vezes pela seleção colombiana nesse ano. Segue jogando em bom nível na temporada 2019, titular absoluto do Atlético Nacional, eventualmente começa a jogar como zagueiro, embora na maior parte dos jogos tenha sido o mesmo lateral direito, e tenha feito algumas partidas como um meio aberto, um ponta direito também. No total da temporada, foram 49 partidas e quatro assistências, e em 2020, que foi a última temporada do Palácios no Atlético Nacional, ele já foi mais zagueiro do que lateral. 2020 foi o ano que explodiu a pandemia de Covid-19, então o futebol ficou parado por algum tempo. No caso da Colômbia, a paralisação foi em março e só voltou em setembro, por isso o Elibelton Palácios jogou apenas 19 partidas nesse ano, essencialmente como titular, e deu uma assistência. Terminado o contrato no Atlético Nacional, o Elibelton Palácios queria voltar para o futebol europeu, e a porta que se abriu foi do Elche, da Espanha. Ele assinou com o clube em fevereiro de 2021, como um atleta livre no mercado, e fez a sua estreia numa derrota para o Sevilha, no dia 17 de março. Faltavam poucas rodadas para terminar o campeonato espanhol, e o Elibelton Palácios foi utilizado em 11 partidas nessa primeira temporada, oito delas como titular. Não fez gol, não deu assistências, mas estava jogando sempre como lateral direito, de fato. e algumas estatísticas relevantes. 80% de acerto nos passes, a nível defensivo, 1.8 desarme por jogo, 1.7 rebatidas, 0.5 interceptação, venceu 66% das disputas de bola pelo chão, e apenas 47% dos duelos pelo alto, o que deixa claro que ele não é muito bom na jogada aérea. Se firma como titular do Elche na temporada 2021-2022, dos 38 jogos do campeonato espanhol, ele foi utilizado em 26, 22 deles como titular. Somando todas as competições, foram 29 partidas pelo clube na temporada, não participou de gols. Jogando essencialmente como lateral direito, aproveitamento de passes de 79%, de cruzamentos apenas 11%, foi muito mal nesse fundamento, mas defensivamente foi uma boa temporada. Em média, ele teve 2.7 desarmes por partida, 2.2 interceptações. De aspecto negativo, cometeu um pênalti, ganhou aí 67% das disputas pelo chão, e 53% das disputas pelo alto, melhorou um pouquinho. E nessa última temporada europeia, 2022-2023, foi um desastre para o Elche, que acabou sendo rebaixado com muitas rodadas de antecedência. Elibelton Palacios foi utilizado em 24 das 38 rodadas do Campeonato Espanhol, 23 delas como titular. Como o time adotou em boa parte da temporada um esquema com 3 zagueiros, a posição que o Palacios mais jogou foi como um terceiro zagueiro, jogando ali pelo lado direito, mas ele fez também partidas como lateral e como meio campista. Não fez gol, não deu assistência, teve um aproveitamento aí de 77% dos passes, 28% de acerto nos cruzamentos, e os números defensivos caíram um pouco, tá? 1.6 desarme por partida, 2.1 rebatida, 0.8 interceptação. E um detalhe relevante nessa questão dos desarmes é que normalmente laterais e volantes são os jogadores que desarmam mais até do que zagueiros, porque o zagueiro é a instância mais próxima do goleiro, é um jogador que atua mais protegido. Então, em tese, ele não vai ter tanto duelo mano a mano como acontece com os laterais e com os jogadores de meio campo, tá? Então, essa queda no número de desarmes do Palácios como zagueiro não é um absurdo. Mas na questão das disputas de bola, ele também piorou, ganhou 57% dos duelos pelo chão e 47% dos duelos em bola aérea. Segundo a ficha da maioria dos sites, ele tem 1,81m de altura, né? Não é um jogador propriamente tão alto pra ser zagueiro, pra lateral é uma altura boa. Eu não pude utilizar lances nesse vídeo dele jogando pelo seu clube mais recente, pelo Elche, porque é impossível, tá? A questão de direito autoral, realmente, La Liga não permite. O Palácios passou longe de ser um jogador a se destacar no futebol espanhol, ele era um cara útil de elenco, no momento que o time teve um desempenho melhor, ele deu conta do recado, quando o time despencou, ele caiu junto, mas passou longe também de ser um dos responsáveis pelo rebaixamento do Elche, tá? Realmente, o time não tava bem armado e o Palácios, assim como boa parte dos jogadores, faziam o que dava. Ele é tecnicamente melhor que o Willian? Na minha opinião, não. É bem pior. Mas me parece ser um jogador melhor e mais confiável do que o Igor Formiga, né? Que é hoje o reserva imediato da lateral direita. Às vezes, o Pepa até utilizou um esquema com três zagueiros e o Formiga não consegue jogar bem ali. Não é um jogador brilhante no apoio, mas me parece um lateral correto do ponto de vista defensivo e que pode ajudar, sim, o Cruzeiro durante a temporada. Uma preocupação que vale a pena a gente falar desse período de Elche é que o Palácios teve algumas lesões musculares, nenhuma delas grave. Ele normalmente ficava apto a jogar em questão de 20, 30 dias. O máximo de jogos que ele perdeu nesse período foram cinco partidas, mas ele teve aí cinco pausas por lesão muscular durante o período de Elche. Nada muito preocupante, imagino que isso possa ser resolvido com um bom período de preparação e acho que é um jogador que chega e tem condição de ajudar o Cruzeiro, sim. E gostaria que vocês deixassem nos comentários o que acharam da contratação de Elibelton Palácios, dos lances, das estatísticas. Se gostou do vídeo, também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma